Quando a guerra parece perdida E os soldados não vão guerrear Sua vida está se acabando Mas a guerra não pode acabar Se os motivos da guerra acabarem Sua vida não vai mais vingar E você vai sentir-se culpado Por mil coisas que nem viu brotar Mas o amor Que se sente no peito de um jeito ou de outro virá Na caveira de cada batalha Sempre surge uma flor pra enfeitar E se o sonho extingue esse enxoro E a menina não te acreditar Não esqueça que o tempo se vinga Dos injustos ali maltratar Mas o amor tem que ser verdadeiro Para um dia o namoro brotar No coração daquela menina Para a qual acabei de cantar Mas o amor Que se sente no peito de um jeito ou de outro virá Na caveira de cada batalha Sempre surge uma flor pra enfeitar Mas o amor Música Mas o amor que se sente no peito de um jeito ou de outro vira Na caveira de cada batalha sempre surge uma flor pra enfeitar Música Música Música